Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável e hoje estou aqui para conversar com você sobre as seis desculpas das cuidadoras de idosos para não aceitar ajuda e aí muito especificamente no caso das cuidadoras de pessoas que são atingidas pela doença de Alzheimer, mas não só, tá? Então esse é o tema da live de hoje. Eu sei que inicialmente esse tema causa um impacto, né? Provavelmente você deve estar pensando assim, ah, Juliana está dizendo que eu não quero aceitar ajuda. Óbvio que não. Claro que eu quero ajuda, né? Eu cuido, eu fico cansada. Claro que eu quero. As pessoas que não estão dispostas para me ajudar, não é verdade? Isso está passando pela sua mente agora. Mas eu trabalho na gerontologia não é há um ano, não são dois anos, mas são 12 anos. Então eu conheço muito bem a realidade das cuidadoras, né? De pessoas idosas. E claro, eu sei que existem casos que não há ajuda, mas eu vou dizer para vocês que a minha experiência, né? Me traz essa... Me traz esse conhecimento de que em muitos casos é possível se a gente mobilizar ajuda. Mas para isso, você que é cuidadora precisa entender várias questões que passam, muitas vezes inconscientemente, né? Enfim, ideias que às vezes você vai formando ao longo desse processo de cuidado por várias questões que acontecem e que muitas vezes vão fazer que você negue ajuda. Então o meu desafio da live de hoje é trazer esses exemplos para você, né? E fazer com que você te ajudar, né? A se conscientizar, entender que sim, você precisa de ajuda, que a gente pode mobilizar alguns recursos para isso. Então o meu desafio na live de hoje é esse. Peço que você permaneça, então, na live de hoje. Já aproveite, já compartilhe essa live, já convide outras pessoas, né? Isso é sempre muito importante. Coloque aí, vai colocando o link aí, convidando os cuidadores, as cuidadoras que estão aí nos seus grupos para que elas participem da live de hoje. Para quem está aqui pela primeira vez, né? Eu sou Juliana Berevitz, trabalho, como eu falei, há 12 anos no campo da gerontologia, sou especialista nessa área, sou mestre em saúde, doutoranda também em saúde, discuto envelhecimento. Trabalho tanto no campo da assistência à pessoa idosa, né? Quanto na formação de cuidadores, quanto na pesquisa acadêmica. Então tenho uma experiência de muito tempo e mais especificamente ainda dentro do campo da gerontologia, eu trabalho a doença de Alzheimer, né? Uma das minhas especialidades, você encontra lá no meu canal do YouTube mais de 100 vídeos sobre a doença de Alzheimer. Nós temos duas playlists lá no meu canal do YouTube, eu te convido a acessar esse canal do YouTube também, porque se você cuida de pessoas com Alzheimer, você vai aprender demais, né? E, enfim, já atuo nessa área há muito tempo, tem bastante conteúdo aí, já há 4 anos nas redes sociais, bastante coisa para você. Te convido, então, a conhecer os meus canais. Bom, quero dar boa tarde a quem está no Instagram, boa tarde a quem está aqui no Facebook, Isabel Calisto, Marinette Flores, sempre lindas vocês participando de todas as lives, né? Fico muito feliz com a presença de vocês aqui, sempre participando, sempre compartilhando. Quem não compartilhou aí, aproveite já, então, para compartilhar a live. Lembrando que eu vou falar sobre o assunto. Peço que vocês podem fazer os comentários de vocês. Isso é muito bem-vindo às perguntas de vocês ao longo da live. E aí, ao final, eu vou abrir, a gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas, tá bom? Fiquem bem à vontade em relação a isso. E vamos, então, falar sobre o nosso tema de hoje, né? Que é o tema aí das desculpas das cuidadoras para não aceitar ajuda. O que acontece, gente? Muitas vezes, como eu falei para vocês, eu estou 12 anos no campo da gerontologia. Então, muitas vezes eu escuto várias desculpas das cuidadoras em relação a esse processo de cuidado, né? Existem, pelo menos, seis desculpas que são clássicas, que eu escuto, assim, diariamente. Aí, quando a gente vai a fundo, quando a gente vai buscar, a gente vê que existe possibilidade de mobilizar alguns recursos. Mas, infelizmente, né? Por várias questões psicológicas, e eu não vou falar sobre essas questões psicológicas hoje, né? Por várias questões, a gente acaba tomando, a gente acaba se apegando de uma forma tão grande, né? A esse papel de cuidadora que a gente não consegue abrir espaço para outras pessoas participarem desse cotidiano de cuidado, né? Mas o fato é que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pausas, todo mundo precisa, né? A gente precisa aprender a pedir, a gente precisa aprender a aceitar. Por quê? Porque o processo de cuidar de uma pessoa, e aí muito especificamente quando a gente fala de pessoas com a doença de Alzheimer, é um processo muito desafiante, é um processo muito estressante, né? Não tem como a gente esconder que cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer exige todo, enfim... Porque se eu for citar, né? Quantos recursos a gente precisa mobilizar para cuidar de uma pessoa com Alzheimer, né? A gente faria uma live aqui extensa, porque quem é cuidador sabe disso. Mas, assim, existe um conjunto de coisas, né? É um conjunto de habilidades que a gente precisa desenvolver, emocionais, habilidades físicas também, para cuidar de uma pessoa que tem uma demência, né? Não é fácil. Às vezes eu vejo nas redes sociais algumas pessoas e até alguns produtores digitais vendendo essa ideia de que é fácil cuidar. Não é. É fácil cuidar, entre aspas, né? Quando você tem muitos recursos financeiros, quando você tem um suporte muito grande, quando você tem condições de pagar, financiar vários serviços, né? Ainda assim é difícil, porque você ter uma pessoa que diagnostica doença de Alzheimer na sua família já é algo muito difícil para lidar psicologicamente. Mas existe todo um conjunto de questões no cotidiano de cuidado, ou seja, você vai ter que gerenciar todo o cuidado dessa pessoa, né? Ela não vai ter mais condições de gerenciar a vida dela, higiene, questões financeiras, né? Tudo isso vai ser você que vai cuidar. Então, tudo isso vai ser muito cansativo, sim, e muito estressante. Não é fácil de forma nenhuma. Isso vai demandar de você conhecer sobre a doença de Alzheimer. Isso é um passo fundamental. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer a evolução da doença. Você tem que conhecer o passo a passo, né? Você tem que entender o que se passa com aquela pessoa à medida que ela vai avançando as fases da doença. Isso é um primeiro passo, né? Mas, além disso, você vai precisar do descanso. Você vai precisar da pausa e você vai precisar da ajuda. O problema é que muitos cuidadores evitam a ajuda, né? Às vezes, quando a gente tem um diagnóstico desse na família, a primeira coisa que passa na nossa mente, assim, muitas vezes é o sentimento de culpa. Por quê? Às vezes, esse diagnóstico já vem em fase mais avançada, já vem, geralmente, na fase intermediária da doença. E aí, a família começa a se perguntar, mas por que eu não vi, né? Por que eu não percebi? Nossa, eu devia ter ficado mais próxima da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, né? Como assim eu não percebi isso? E aí, esse familiar começa a se culpar. Quando ele começa a se culpar, o que ele faz? Começa a tomar todo esse cuidado, 100% pra si, e acaba não compartilhando. Por quê? É uma forma psicológica de você, bom, eu não consegui perceber isso antes, então agora eu vou fazer de tudo pra dar o meu melhor. Só que é uma ilusão a gente achar que dar o nosso melhor é só a gente cuidar, né? Isso é uma percepção equivocada do processo de cuidado, porque quando a gente investe no cuidado, né? A gente compartilha esse cuidado com outras pessoas, a gente também está cuidando, e muitas vezes, quando chega a nossa parte, o nosso momento de cuidar, a gente vai cuidar muito melhor, porque nós estamos mais tranquilos, estamos descansadas, né? Temos a possibilidade também de cuidar da nossa própria saúde, então isso vai possibilitar que a gente realmente ofereça um cuidado de melhor qualidade, né? Mas a gente vai criando percepções equivocadas ao longo desse processo de cuidado, e isso que eu vou falar pra vocês agora já, quais são essas seis desculpas das cuidadoras. Antes, quero dar uma boa noite aqui pra Filomenia Pinho, pra Gorete Pereira, que vai estar com a gente aqui também, uma live no próximo mês, aí no mês de julho, né? Todos vocês que estão aqui no Instagram também, sejam todos muito bem-vindos, aqui no Facebook também, tá bom? Não esqueçam de compartilhar a live, e vamos lá para as desculpas clássicas, né? Qual é a primeira desculpa clássica, gente? Eu não preciso de descanso. Essa é a primeira. Tem gente que acha assim, não, não preciso de descanso, eu consigo lidar com isso, né? Minha mãe, eu gosto, eu amo a minha mãe, eu amo cuidar. É como se fosse assim, né? Ter um momento de descanso, como se fosse um sinal assim de não amo, não gosto. E não é isso. É uma percepção equivocada. É lindo, é nobre, né? Você falar assim, não, mas eu cuido, eu não preciso de descanso, eu dou conta, é muito bonito. Só que é uma visão equivocada, porque qualquer um precisa de pausa, né? Vocês imaginem um trabalhador, por exemplo, né? Cuidador também é um trabalhador, mas eu digo assim, você quando você trabalha num trabalho formal, você precisa de pausas, né? Você tem a pausa do seu almoço, você tem a pausa das suas férias, né? Então, em qualquer função que a gente faz, a gente precisa de pausa. Imagine você cuidar de uma pessoa 24 horas por dia. Então, assim, essa ideia de que você dá conta é uma ideia equivocada. Por quê? Se você persiste, né, nesse processo cuidando sozinho, o que vai acontecer? Tem vários estudos científicos comprovando isso. Você vai enfrentar o esgotamento, você vai ficar estressado, você vai ficar frustrada, você vai ficar ressentida, seu humor vai piorar. Quem não conhece cuidadores que vivem mal-humoradas, né? Por quê? Porque tá estressada, tá frustrada, abre mão de tudo da vida, não cuida da própria saúde, né? Às vezes, o próprio relacionamento amoroso chega ao fim, porque não tem o espaço pro marido, não tem o espaço pra esposa, né? Fica frustrada, porque, enfim, com o tempo vai vir, se você não separar um tempo pra você, você vai se frustrar. Vai passar um, dois, três, cinco anos, daqui a pouco você vai ver que você parou a sua vida completamente. E isso vai trazer uma frustração que muitas vezes você não vai falar. Por quê? Que não vai falar com medo do julgamento das pessoas, que é um outro processo psicológico, né? A gente achar que a gente se a gente cuida, né? Se a gente tem um tempo pra gente, a gente achar que a gente não pode, né? Que isso é feio, que isso é ruim. E aí a gente fica preocupado com a opinião dos outros em relação a isso. Só que os outros não estão cuidando, né? Quem está cuidando somos nós. Então, nós precisamos ter consciência de que precisamos também de cuidado, né? Então, essa ideia de que você vai conseguir cuidar sozinho é uma ideia equivocada, tá? Você precisa, sim, de descanso, né? E com o tempo, isso vai te causar um estresse. Pode ser que hoje você esteja bem. Mas a doença de Alzheimer é uma doença aí que pode durar, por exemplo, essa pessoa pode, do diagnóstico até a morte dela, ela pode viver 20 anos, né? Uma média de 8 a 12 anos. Então, você imagina você todos esses anos cuidando sozinho. O estresse vai vir. Pode ter certeza que vai vir. Então, assim, essa ideia é muito equivocada. Uma outra desculpa muito comum das cuidadoras é falar assim, ah, mas só o tempo que eu vou despender pra levar essa pessoa pra um centro-dia ou pra levar pra casa de uma outra filha, né? Ou pra ensinar um outro cuidador a cuidar, né? Só o tempo que eu vou despender com isso é muito sacrificante, é muito estressante. Então, é melhor que eu cuide. O benefício não vai valer a pena. Isso é uma outra ilusão também, que não é verdade. Tá? Demanda. É um tempo você ensinar uma outra pessoa? Demanda, né? Demanda paciência? Demanda. Ninguém nasce sabendo. Principalmente cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer, né? Hoje, se poucas pessoas entendem quais são os sinais de doença, imagina como saber cuidar. Não é fácil. Então, claro, que você tá mais tempo cuidando, você tá ali junto, você já desenvolveu certas habilidades, provavelmente. Vai ser cansativo ensinar? Vai. Mas vai valer a pena no médio e no longo prazo, né? Ah, Juliana, mas eu tenho que enfrentar um trânsito. Eu perco uma hora pra levar a minha mãe pro centro-dia e ela vai ficar lá quatro horas, não vale a pena. Vale? Nessas quatro horas você vai fazer sua unha, você vai passear no shopping, você vai dormir, você vai conversar com as amigas, você vai fazer um exercício físico. Vai valer a pena? Sim. E vai trazer benefícios significativos pra sua saúde. Então, essa ideia de que, ah, não vale a pena eu deixar com uma pessoa metade do dia, uma vez na semana, né? Fulano só tá disponível pra cuidar à noite, eu não quero, eu quero de dia. Não, aceite. Aceite a ajuda das pessoas, né? Aceite esse serviço que, de repente, tem no seu município, que, às vezes, é até gratuito, você não sabe porque você nem buscou, né? Aceite, sim, essa possibilidade, porque isso vai te trazer um descanso, vai te aliviar o estresse, vai revigorar a sua energia. E, a médio e longo prazo, isso vai ser muito significativo pra você. Então, vale a pena. Como a Gorete colocou aqui, né? Cuidar, né? Cuidar de si, né? Ter amor próprio. Cuidar de você não é egoísmo, né? Isso é uma percepção muito equivocada que a gente tem. A gente só consegue cuidar bem do outro quando a gente se cuida. Eu também aprendi isso em outro momento. Eu vou trazer esse exemplo aqui pra vocês. Se a gente não cuida do outro, a gente estressa, né? A gente fica estressado, esgotado. Isso vai refletir no cuidado. E quando a gente fala de pessoas que têm doença de Alzheimer, se o cuidador está estressado, o idoso também vai ficar, tá? Então, assim, a pessoa que tem doença de Alzheimer, ela é o nosso reflexo, o reflexo de quem cuida. Por quê? Porque ela olha pra você, o que mais é significativo pra ela é a sua linguagem não verbal, tá? É aquilo que você passa pelos seus sinais, pelo seu comportamento. Ela, muitas vezes, ela não entende nada que você tá falando. Ela vai olhar pra você e vai sentir em você. Se ela olha pra você, se ela sente a leveza, se ela sente a tranquilidade, ela pode não entender nada que você tá falando. Mas ela vai ficar leve, vai ficar tranquila. Se ela olha pra você e se ela vê você estressado, ela vai ficar estressada. Isso é assim, gente, certo. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa que tem a doença de Alzheimer muito agitada, tem outras questões que influenciam, sim. Mas eu vou dizer pra vocês que na maior parte dos casos, essa agitação, né, ela acontece porque o cuidador também está estressado, está cansado, está esgotado. Isso vai refletir na pessoa que tem Alzheimer. Então, lembrem-se sempre disso, tá bom? Outra coisa que eu quero colocar pra vocês também, outra desculpa. Muitas vezes, né, quando a gente indica para um cuidador, por exemplo, pra procurar um serviço de um centro-dia, né, que é um local onde essa pessoa pode ficar durante o dia, essa pessoa muitas vezes fala assim, ah, mas eu não vou levar a minha mãe, não vou levar o meu pai, porque lá não tem estímulo, lá não tem ninguém que ame, lá não tem amor, né, lá é como se tivesse uma creche, tem gente que fala assim, né, não tem carinho, não tem amor. E, na verdade, quando a gente vai conhecer esse serviço, na maioria das vezes, né, a gente, infelizmente, a gente não tem muitos serviços assim. A gente tem, está crescendo no Brasil, mas a gente não tem tantos, né, principalmente municípios de interior. Mas, quando a gente vai procurar esse serviço, a gente vai ver que, geralmente, a gente tem profissionais especializados que fazem estimulação cognitiva, que fazem estimulação física, que são carinhosos, né, que são preocupados, sim, com essa pessoa. E, às vezes, é uma percepção da gente, a gente acha que ninguém pode oferecer o cuidado que a gente oferece, né. E aí, a gente acaba criando essa ideia de que, nos serviços, isso não vai acontecer, ele não vai ter amor, ele não vai ter carinho, ele não vai ter estímulo, mas, na maioria das vezes, vai ter. Só que a gente nem experimenta, né, a gente já vem com essa ideia formada e não experimenta. Então, a ideia é experimentar, né, e a gente vai falar mais sobre isso. A Filó colocou aqui pra mim, Juliana, você vai dar mais exemplos que a pessoa pode fazer por si para estar mais presente na vida de quem é cuidado? Sim, sim, sim. Vou dar alguns exemplos na live de hoje ainda, tá bom? Outra questão, outra desculpa que eu escuto o tempo inteiro é assim, ó. Ah, eu não vou contratar uma cuidadora, eu não vou levar a minha mãe e meu pai para um centro-dia, porque ela não vai gostar. Assim, às vezes, você nem propõe, né, e justamente por você ter essa ideia, a forma que você vai apresentar isso para a pessoa é uma forma que ela já vai ouvir a sua proposta e ela não vai querer, porque assim, quando a gente não acredita numa coisa, gente, você pode falar mil vezes para outra pessoa que ela também não vai acreditar. Então, assim, você tem que confiar que essa pode ser uma boa possibilidade, né, para você conseguir convencer uma outra pessoa, principalmente quando é uma pessoa que tem Alzheimer. Então, não adianta você falar para ela, ah, vamos para o centro-dia, né, ou você contratar uma cuidadora se você já tem todo esse preconceito, você já acha que a pessoa não vai ser uma boa profissional, você já acha que a instituição não vai ser uma boa instituição para te ajudar. É muito complicado. Então, assim, a gente tem que estar aberto a essa possibilidade, né, porque na maioria das vezes essa pessoa, ela vai aceitar. E ainda que num primeiro momento, talvez, ela não aceita, ela não queira, né, é à medida que ela experimenta, né, por exemplo, você contrata um cuidador e ela vai convivendo com aquele cuidador, inicialmente tem uma resistência, uma pessoa que ela não conhece, é normal, né, ela vai resistir, mas, né, à medida que vai conhecendo esse cuidador, que vai convivendo, que vai se acostumando, geralmente essa pessoa vai aderir. A mesma coisa é um serviço de centro-dia, né, geralmente ela vai aderir, vai conhecendo a instituição, os profissionais, né, e vai participando e vai gostando, né. Tem pessoas com Alzheimer que não vão se adaptar, por exemplo, a um serviço, né, de centro-dia? tem, né, principalmente quando já vai de uma fase da intermediária, né, vai indo para avançada, é uma fase mais complicada, pode ser que ela não se adapte, muita gente, né, muitas pessoas falando, mas tem pessoas que vão se adaptar muito bem. Então, assim, a gente tem que experimentar, experimentar, tentar, né, nos abrir para essa ideia, porque pode ser uma vez na semana, duas, mas vai fazer sim a diferença para você, tá? Outra desculpa que eu escuto muito é assim, ó, ah, mas eu não consigo encontrar ninguém para ajudar. Não tem, não tem, não tem ninguém na família, não tem nenhum serviço, não tem nenhum serviço no município, tem nada, né? Existem muitos casos que não tem? Existem, gente, mas eu vou falar uma experiência para vocês de 12 anos, tá? trabalhando com essa mesma situação. Muitas vezes, quando eu centro o cuidador, eu falo assim, ó, vamos fazer agora o levantamento da sua rede, né? Rede de cuidados, vamos ver quem pode ajudar, rede de apoio, né? E aí a gente começa, vamos lá, vamos ver quem são os seus irmãos aqui, né? Quais são os irmãos que você tem, ou os irmãos dessa pessoa idosa, vamos fazer um levantamento aqui da família, aí, beleza. E aí, bom, vamos ver que dia que o fulano pode ajudar? Aí a cuidadora vem e fala assim, ah, mas fulano só pode ajudar na quinta noite. Eu fico 24 horas por dia e fulano só pode na quinta noite, tá? E aí eu falo, bom, vamos aceitar então a quinta noite? Não, mas aí é um absurdo, né? Se eu fico tanto tempo, por que que o fulano só fica tanto tempo? Vamos aceitar essa primeira possibilidade, essa oportunidade que o fulano... Não, assim eu não quero, aí não aceita. Aí a gente vai seguindo, né? Pra aquela listinha ali de pessoas que têm alguma disponibilidade pra ajudar. E aí o cuidador não aceita, né? Então, assim, às vezes existe um vizinho que pode ajudar, às vezes tem o centro-dia, às vezes tem uma irmã que não pode ficar um dia inteiro, mas porque trabalha, mas pode ficar metade de um dia, ou pode ficar o domingo, ou pode ficar a segunda, mas a cuidadora resiste porque não é o cuidado ideal que ela gostaria de ter, né? E aí, gente, não tô entrando na questão legal, tá? A questão legal é uma outra coisa de compartilhamento, de cuidado, uma outra questão que eu já não vou entrar nessa live de hoje. Eu tô entrando aqui no nível do que as pessoas se dispõem a ajudar, tá? Então, muitas vezes tem sim, às vezes tem serviços, como eu falei, tem serviços do município, às vezes tem vizinhos, às vezes tem os centros-dia do município que, às vezes, o cuidador nem procurou, né? Mas ele resiste porque não é o cuidado que ele gostaria, né? O cuidado, a disponibilidade que as pessoas têm não é a disponibilidade que ele gostaria. Então, assim, aceite que seja o mínimo, né, Gorete? Qualquer ajuda, como a Gorete colocou, qualquer ajuda. Que alguém vire pra você e fale assim, olha, eu só posso ficar na sua casa na quarta-feira de umas três horas da tarde. Juliana, o que eu vou fazer de umas três horas da tarde? Vai andar, vai andar, vai passear, vai na casa vizinho, dorme, senta na praça, faz um curso na internet, assiste um vídeo, vê uma palestra, mas ajuda, gente. É a minha experiência, na maioria das vezes, tem sim alguém que pode ajudar um pouco, e aí de pouquinho em pouquinho, você vai descansando, vai te dar trabalho, vai, você vai ter que ensinar, vai, mas com o tempo as pessoas vão aprendendo, sabe o que que acontece? Às vezes a cuidadora se apega tanto àquilo ali que as pessoas desistem de ajudar, eu vejo isso todos os dias, as pessoas desistem, por quê? A cuidadora acha que só ela é a melhor, então ninguém, a forma que as pessoas fazem as coisas não dá certo, ela só quer da forma dela, né, a disponibilidade de tempo que as pessoas têm não serve pra ela, e aí as pessoas desistem, às vezes a gente é responsável pela desistência das pessoas em ajudar, então pensem sobre isso, eu sei que tem gente que vai falar que eu sou doido, mas assim, abra seu coração, reflita, que você vai ver que muitas vezes é esse tipo de postura que você tem, tá? Eu vejo isso todos os dias. E por último, gente, assim, muitas vezes, e eu acabei até falando agora nessa minha fala, é a cuidadora, ela diz assim, ah, mas ninguém vai cuidar tão bem quanto eu, perfeito, pode ser que ninguém cuide tão bem quanto você mesmo, tá? Por quê? Porque você já conhece a história do paciente, porque você já cuida há bastante tempo, enfim, do paciente, sua mãe, seu pai, enfim, seu familiar, você já cuida, você já conhece, você já tem uma rotina estabelecida, obviamente que quando você conhece o idoso e você já cuida há muito tempo, você vai ter mais facilidade, né? Mas ninguém tá querendo substituir você, esse que é o ponto, esse cuidador não vai te substituir, ele vai te ajudar, né? Eu centro o dia lá, não vai substituir o que você faz em casa, mas vai te dar um apoio naqueles momentos, naquelas horas da semana. Então, assim, isso vai ter benefícios pra você, isso vai ter benefício pro idoso, porque é uma linha direta, se beneficia você, beneficia o idoso, tá? Então, se você fica mais tranquila, se você tem condições de, vai melhorar a sua saúde, né? Se você, do ponto de vista físico e emocional, você vai estar melhor, você vai refletir no idoso, pode ter certeza. Então, assim, é muito bom que você entenda que você precisa recarregar a sua paciência, melhorar seu humor e estar bem pra você cuidar, tá? É um benefício mútuo, não é só pra você, é pra você e pra ele. Então, quando vier na sua cabeça, assim, ah, não, mas eu não vou sair de casa, eu não vou deixar ninguém ajudar porque eu tô sendo egoísta. Pense, você está sendo egoísta quando você não se cuida. É o contrário, porque se você não se cuida, você está sendo egoísta porque, né? Você tá batendo o pé com uma coisa que vai te prejudicar e que te prejudicar não vai prejudicar essa pessoa. é um ciclo, não tem jeito, tá? Então, aprender a se cuidar é um ponto muito importante, tá? A Mery colocou aqui pra mim, a Mery fala seu nome? Ela disse que ela tá aceitando e é isso aí. Tem que aceitar todo tipo de ajuda, né? A Célia colocou aqui quando o paciente não aceita. Gente, a gente tem que entender o seguinte, né? Ainda que o paciente não aceita, às vezes vai ser necessário forçar, tá? Não tem essa que muitas vezes a cuidadora fala, não, mas a minha mãe só aceita a mim. Não, só aceita a tal cuidadora. Gente, voltem no que eu acabei de falar. Para o idoso ficar bem, né? A pessoa com Alzheimer ficar bem, você tem que estar bem. Então, pode ser sim que ele tenha resistência, pode ser que ele crie uma implicância com o cuidador, isso tudo é uma fase e vai ser necessário às vezes esforçar, tá? Porque você precisa de cuidado, não tem jeito, gente. Mesmo que ele não queira, às vezes vale a pena sim testar vários cuidadores, né? Mas a gente sabe que na doença de Alzheimer às vezes surge aquela implicância. É uma questão de fases da doença que passa, tá? Mas, assim, não dá para a gente só viver pensando que, ah, é o cuidador, só se ele aceitar, não dá, não dá porque você vai se desgastar, tá? O que você precisa ter em mente é que cuidar de você é cuidar dele, ainda que isso contrarie ele naquele momento, tá? Se você está contratando uma boa cuidadora, um bom cuidador, um bom serviço, que cuida bem, que está zelando pelo bem-estar dessa pessoa, ainda que ela resista, vai ser importante que você contrate esse serviço, tá? Que você tenha esse apoio, vai ser importante para ambos, tá? É fase, tá? É fase, é um processo de adaptação, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, a gente nunca compara uma pessoa idosa nem uma pessoa com demência a uma criança, tá? mas quando a gente fala de uma pessoa com Alzheimer, a gente está falando de uma pessoa que ela esquece, né? Ela tem toda a questão do esquecimento, tem toda a questão cognitiva aí, então ela vai passar por um processo de adaptação, como é, por exemplo, o processo de adaptação com uma criança que está entrando numa creche, tá? Aqui é possível a gente fazer essa comparação, tá, gente? Ela vai precisar de uma adaptação e essa adaptação vai demandar paciência, paciência da sua parte, paciência do serviço que vai acolher essa pessoa durante o dia, paciência do cuidador, né? Vai demandar uma adaptação que às vezes vai doer porque ela vai resistir, porque ela vai falar que não quer, porque ela vai falar que só quer você, mas lembre-se aquele processo que a gente faz, né? Quando a gente contrata uma babá para ficar com uma criança, quando a gente contrata uma creche, tá? É um novo, todo novo demanda uma adaptação que dói, né? No caso do pai e da mãe lá e vai doer para você que é filho, filho, esposa ou esposa, mas é importante, né? Se você entende, se conscientiza de que para ele estar bem você tem que estar bem, você vai entender que esse processo de adaptação aí vai ter que acontecer. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. E aí, gente, o que eu queria dizer para vocês, né? Eu vou ler todas as perguntas de vocês, né? Em relação a isso. E aí, o que eu queria que vocês fizessem, né? Primeiro, uma lista das pessoas, né? Que tem algum tipo de relacionamento com vocês, tá? Sejam filhos dessa pessoa, sejam irmãos dessa pessoa, sejam vizinhos, sejam amigos, seja lá os colegas da igreja, façam uma lista dessas pessoas, né? E além de uma lista dessas pessoas, uma lista dos serviços do município também. Juliana, como que eu vou descobrir os serviços que tem no meu município que são voltados para pessoas idosas? Você pode procurar, por exemplo, CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social que existe na maioria dos municípios do país e lá você vai saber de todos os serviços de assistência que existem no município. Lá vai ter um assistente social que conhece tanto a rede de assistência social quanto a rede de saúde que vai dizer para você o que tem disponível no município. Esse é um ponto, né? Os conselhos das pessoas, o Conselho Municipal das Pessoas Idosas também é uma instância que vai ter todo o serviço que é oferecido para idoso município. Você também pode buscar. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver tudo que é disponível de serviço, horários, dias, né? Vai procurar esses serviços para ver o que você faz, o que você precisa para aderir. Em relação aos amigos, os familiares, perguntar mesmo, pedir, né? Falar, eu preciso de ajuda, eu estou me sentindo cansada, esgotada, né? Você pode me ajudar, você tem alguma disponibilidade, alguma hora do seu dia, da sua semana que você possa me ajudar? E começar a aceitar, gente. Aceitar, experimentar, ensinar, fazer adaptação. Eu acho que isso é muito importante. Aí você vai ter um tempo para cuidar da sua saúde, para ir no médico, para fazer um exame preventivo, para sair, fazer uma unha para quem gosta, fazer uma caminhada, sair com as amigas. Faça esse levantamento de rede, experimente, comece a experimentar que você vai ver que vão surgir pessoas que vão te ajudar, tá bom? Então, a Filó colocou aqui para mim, tem fragilidade e não infantilidade. Sim, né? Eu faço essa comparação, Filó, para as pessoas entenderem que é um processo de adaptação, é um projeto de adaptação que a gente vai ter que fazer. Uma pessoa que tem a doença de Alzheimer é uma pessoa, sim, frágil, é uma pessoa que, do ponto de vista da cognição que vai se deteriorando, a memória dela vai voltar lá para tempos antigos, né? Então, às vezes, não, vai chegar um momento da doença, por exemplo, que essa pessoa se olha no espelho e ela não se reconhece. Ela acha que ela é uma adolescente, ela acha que ela é uma criança, ela não tem noção, sei lá, que ela agora tem 70, 80 anos. Para ela, ela é aquela pessoa lá de trás, né? E ela vai olhar uma foto dela, ela vai olhar para ela e ela não vai se reconhecer. Então, as memórias dela são as memórias ali da infância e da adolescência. E a gente vai tratar dessa forma, porque é a forma que ela se reconhece naquele momento, né? Então, por isso que, às vezes, eu faço essas comparações, né? Para a gente entender que é um processo de involução que acontece na doença de Alzheimer e que a gente vai ter que se adaptar a isso e que, às vezes, o próprio comportamento que essa pessoa vai apresentar é um comportamento, né? Que a gente poderia se comparar ao comportamento lá daquela fase da infância e adolescência porque é isso que ela está vivendo nesse momento, né? Então, a gente precisa entender que é esse processo que acontece na doença de Alzheimer e que vai demandar isso, vai demandar essa adaptação, né? Vai demandar paciência, vai demandar da gente entender que, às vezes, a gente vai contrariar a vontade dessa pessoa, não dá para a gente o tempo inteiro, 100% do tempo, né? A gente tem uma postura que vai só agradar, né? O importante é a gente entender que a gente está oferecendo o melhor cuidado possível para essa pessoa. A gente que ela fique chateada um pouquinho, mas, geralmente, ela vai se adaptar, ela vai entender. Então, se tem bons profissionais, se tem bons cuidadores, né? Que estão ofertando esse cuidado, que estão prezando pela qualidade de vida dessa pessoa, é isso, esse que tem que ser o nosso foco, tá? E a gente não pode se culpar por isso, por estar buscando ajuda, por estar buscando outras pessoas que vão nos ajudar nesse processo, né? A Sérvia colocou, já tive experiência que o idoso, nem mesmo a família, queria outra cuidadora. Então, né? Não dá, gente, ó. Isso acontece muito com o cuidador profissional. Eu vou ler as perguntas também no Face, tá, gente? Eu acabei pegando as perguntas aqui do Instagram, eu vou ler as perguntas do Face também. Assim, não dá para a gente se fechar nisso, né? Porque, muitas vezes, o que a família faz? É ir falando do cuidador profissional, né? A família fala, não, mas só quer você, só quer você. E aí, a cuidadora pega, a cuidadora profissional também pega aquele peso para ela de que ela tem que cuidar de segunda a segunda. Eu já vi em casa, assim, de cuidadora profissional que ela abandonou a família dela porque ela se sentia culpada de saber que o idoso não estava se adaptando, ou pelo menos inicialmente não estava se adaptando à outra cuidadora, né? E aí, ela se sentia pesada com aquilo e ela achava que ela tinha que trabalhar de segunda a segunda. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. O idoso vai ter que passar por um processo de adaptação e, como eu falei, ainda que ele fique chateado, ainda que ele não aceite, é uma fase, vai passar, geralmente depois ele vai aceitar, né? Ele vai se adaptar a esse novo cuidador. A gente só vai ter que ter paciência, é isso, né? Mas a gente não pode colocar isso na nossa cabeça de que só a gente serve para cuidar, não. Isso é uma visão equivocada, tá? A Nisse colocou aqui boa tarde, Deus abençoe, Maria de Jesus está aqui, coisa boa, saudade de você. Ela está colocando aqui, ela não deixa de fazer terapia ocupacional, dança o forrozinho que ela já me mandou uns vídeos também, né? Colocou aqui, deixa eu ver. Ó, a Maria de Jesus colocou um depoimento aqui, são seis filhos, né? No caso dela lá. E ela dá sempre dica, né? Para os cuidadores, é isso aí, dá sempre dicas, porque é complicado, né? Mas está dando certo, é isso aí, vai ajudando, vai ensinando, né? Boa tarde, Fátima, boa tarde, Glaciete, minha linda, boa tarde, boa tarde, marinês, instrumento também. Sempre aqui, chegou atrasada, mas chegou, né, marinês? Seja bem-vindo, é importante que você está aqui na live com a gente, né? Gente, se tiver mais algum comentário e não estiver aparecendo, que às vezes não aparecem todos, é incrível. Como não aparecem todos, eu só vejo no final da live, não sei porquê. Eu acho que aparecem os mais recentes, não sei, alguma coisa assim, ele, não sei o que acontece, não fez mais, né? Isabel Rocha de Portugal, seja bem-vindo, Isabel. É isso. A Maria de Jesus colocou, ela é cuidadora, mas gosta de compartilhar, isso aí. É a gente aprender a compartilhar, ajudar, ensinar, é cansativo, é, mas a gente ensina, as pessoas não vão oferecer o cuidado que a gente oferece, mas vão cuidar da forma delas, né? E aos pouquinhos, essa pessoa vai se adaptando, vai, com o tempo vai gostando, com o tempo vai aceitando, é tudo um processo, tudo um processo que a gente vai fazendo aí e que vai dando certo, tá? Então, fechar a live de hoje pra você dizendo o seguinte, é importante sim, aceite, cuidado, que seja qualquer momento, qualquer, qualquer meia hora que alguém fique com essa pessoa é importante pra você, pra você descansar, pra você se cuidar, né? Faça esse levantamento de serviços no seu município, procure um assistente social, né? No órgão mais próximo da sua residência, existe o serviço de atenção domiciliar, por exemplo, né? Que são feitos também em vários municípios, então procure conhecer essa rede de saúde e de assistência do seu município, o melhor profissional pra te ajudar nesse sentido é um assistente social, tá? E aí, assistente social, ah, Juliana, não sei onde é um crais, né? Procure uma unidade de saúde mais próxima, uma unidade de assistência mais próxima do seu município e pergunte onde você encontra um assistente social que é o profissional que vai te ajudar nesse processo, inclusive a fortalecer esses vínculos, né? Familiares, comunitários, procura os seus amigos, procura os seus vizinhos, né? Geralmente sempre tem alguém de bom coração que tá disponível pra te ajudar, né? Basta você se abrir pra isso, você entender que você realmente precisa e as pessoas que estão dispostas a ajudar, elas vão vir, né? Elas vão te ajudar e aí vai depender de você ajudar, ter paciência, mas vai dar certo, podem ter certeza, tá bom? Quero agradecer a participação de todos vocês, quero agradecer a participação da Gorete, da Filó, né? De todos que estiveram aqui, da Lívia, deixa eu ver aqui mais, da Célia, da Meuri, da Carla, né? Tanta gente linda que participou da live de hoje e quero pedir a vocês que não esqueçam de compartilhar essa live, tá bom? Daqui a pouquinho essa live vai ficar no IGTV, você pode marcar outras pessoas, você vai ter a opção também de compartilhar nos seus grupos, porque a live vai agora para o canal do YouTube, se você tem Face também, a live já vai estar disponível aqui no Face assim que terminar, a gravação já tá disponível aí pra você marcar, pra você compartilhar com outras pessoas, tá bom? Gente, gratidão pela presença de vocês, espero que a live tenha sido útil, que vocês tenham conseguido se abrir o coração um pouquinho pra entender que é importante a gente se cuidar, né? Que o autocuidado é importante, o autoamor é muito importante pra que a gente consiga amar também, cuidar de outras pessoas, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.